O que é da minha competência para romper obstáculos e conquistar a vitória? Vamos aprender com essa mulher, que é um show. As suas características para romper obstáculos e conquistar a vitória. Quem você está ouvindo e dando crédito? Quem você está ouvindo e dando crédito? E essa mulher ouviu falar de Jesus. Jesus, ela ouviu e deu crédito. Porque ouvir a gente escuta um monte de coisa. A questão é você ter o filtro. Porque tem aquela história que quem tem boca fala o que quer, quem tem ouvido escuta o que não deseja. O problema é você reter tudo o que é bobagem. Meu sogro me ensinou uma coisa. A questão não é o que fala, é quem fala. Você está dando importância a quem não pode dar importância. Então a questão não é o que estão falando, é quem fala. E a questão é como você está ouvindo e quem você está dando crédito. Essa mulher ouviu falar de Jesus, com certeza. Ela ouviu falar que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador, que Ele operava milagres, que Ele curava. Quando você dá crédito a Jesus, a sua grandeza e ao seu poder, o seu problema fica a memória. O que é o teu problema diante do poder de Jesus? O que é o teu obstáculo diante do Cristo que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz? O que é esse obstáculo diante da grandeza do Cristo que nós cremos? Que Jesus é esse que você ouve e que você tem medo de obstáculo e acha que o obstáculo é maior do que Ele. Para você entender o Cristo que você serve. Peraí querido. A manjedoura está vazia, Ele cresceu. A cruz está vazia, Ele venceu. O túmulo está vazio, Ele ressuscitou. O trono não está vazio, Ele está assentado e reina com poder e glória. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O teu obstáculo não é nada diante dEle. O teu obstáculo não é nada de Deus.